Olá, eu sou o professor José Elias e é um prazer estar novamente com vocês. Chegamos em mais uma aula do nosso curso de Raciocínio Lógico. Vamos para a aula de hoje? Vamos lá! Na aula de hoje, vamos falar dos conectivos lógicos. Conectivos. Olha, as proposições serão representadas com as letras do alfabeto. Então, nós vamos ter a proposição A, a proposição B, a proposição C, a D e assim vai. Então, vamos usar as letras do alfabeto para representar as proposições. Prosseguindo. As proposições simples, ou átomos, combinam-se com outras, ou são modificadas, através de operadores, que serão os conectivos. Gerando novas sentenças, chamadas de proposições compostas, ou moléculas. Isso quer dizer, então, que a gente vai combinar os átomos para gerar as moléculas. Essas combinações, essas ligações dos átomos, vão ser feitas pelos operadores, que vão ser os conectivos. Então, teremos as proposições simples, são aquelas proposições puras. E você vai combinar com os conectivos e produzir, com esta combinação, as proposições compostas. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma proposição P. Imagina que essa proposição diz assim, ó. Joselias é bonito. Isto é a proposição P. Você tem uma outra proposição Q. Vamos imaginar que Q é a proposição. O Brasil fica na América do Sul. Então, nós temos duas proposições simples. A proposição P, Joselias é bonito. Observe que essa sentença, Joselias é bonito, é uma oração simples. O sujeito é Joselias. É bonito é o predicado. Nesse predicado, você só tem um verbo. Então, temos aqui a proposição P como sendo uma oração simples. Portanto, será uma proposição simples. A proposição Q. O Brasil fica na América do Sul. Sujeito é o predicado. Nesse predicado, só há um verbo. Então, Q vai ser uma oração simples. Vai ser uma outra proposição simples. Então, nós temos duas proposições P e Q que são distintas. Eu posso ligar essas duas proposições com o conectivo. Eu vou fazer a ligação assim, ó. Ou, ou. Então, agora, esta proposição P ou Q passa a ser uma proposição composta. P ou Q será uma proposição composta. Quer dizer, Joselias é bonito ou o Brasil fica na América do Sul. Isto é uma proposição composta. Então, P é uma proposição simples. Q é outra proposição simples. Aí você ligou com o eixo e criou aqui uma proposição composta. Então, você vai ligar as proposições simples, criando as proposições compostas. Essa proposição é P ou Q. P ou Q é composta. Você poderia falar assim, olha. Joselias é bonito? E, o Brasil fica na América do Sul. Você ligou P, que é uma proposição simples, a Q, que é outra proposição simples. E dessa ligação, com esse conectivo E. Esse operador E, você criou uma proposição composta. Legal, legal. Então, você liga as proposições simples, criando proposições compostas. Já deu para reparar que essas compostas, elas têm nelas os conectivos. No primeiro caso, era OU. É o conectivo OU, que nós vamos chamar de disjunção. No segundo caso, é o conectivo E, que nós vamos chamar de conjunção. E podemos ter outras representações. Por exemplo, se Joselias é bonito, então, então, o Brasil fica na América do Sul. Nós temos aqui CP, então, Q. Você sabe que P é uma proposição simples. E o Q também é outra proposição simples. Simples. Você ligou as proposições simples, P e Q, com uma condição, que é o C, então. Esse conectivo C, então, é o conectivo da condicional. E aí, produziu a proposição composta, que você vai ler como CP, então Q. CP, então Q. Ora, esses conectivos, na lógica, eles aparecem com símbolos. Por exemplo, no primeiro caso, era o OU. É uma disjunção. E a gente vai representar como P ou Q. Vamos usar esse símbolo para representar o OU. Você vai ler como P ou Q. Joselias é bonito. Ou o Brasil fica na América do Sul. A segunda é uma conjunção. Você vai ler P e Q e vai representar assim, ó, P, o conectivo E. Será representado desta maneira. P e Q. Esta é uma conjunção. E a última composta é C, então. A condicional. Você vai usar este conectivo para falar C, então. Então, ficaria CP, então Q. Você vai ler como CP, então Q. Então, agora você vai precisar decorar os símbolos dos principais conectivos lógicos. Então, vamos lá. Os conectivos. Vamos decorar os símbolos dos conectivos lógicos. Veja só. Os conectivos serão representados da seguinte forma. Aí vem o primeiro conectivo. Está vendo aqui, ó. Aparece este símbolo, que é uma cantoneira. Olha aqui, uma cantoneira. Uma cantoneira. Corresponde a não. Você vai usar esta cantoneira para representar o não. Uma negação. Alguns autores usam o símbolo. Olha, esta minhoquinha aqui, ó. Para representar a negação. Então, a negação pode ser desta maneira, com a cantoneira, ou pode ser com essa minhoquinha. Você pode fazer assim, olha. A cantoneira P. Isso significa a negação de P. Isto é o não P. A negação de P. Pode ser desta maneira, ou pode ser assim, ó. Não P. Não P. Desta maneira. Então, isso é a negação. Por exemplo, se P é a proposição, José Elias é bonito. Aqui, a negação, o não P, seria José Elias não é bonito. Aqui, ó. Não P. José Elias não é bonito. Então, vamos usar este conectivo para negar a sentença. Para negar a declaração. Negar a proposição. Agora, vamos à conjunção. A conjunção. A conjunção é o E. O E vai aparecer com este símbolo aqui, ó. Este símbolo. Este símbolo vai representar o E. Você vai ter aqui o E. O E. Que é a conjunção. Vai fazer assim, ó. P. E. 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 Que. Então, você vai ler isso aqui como sendo P. E. Que. P. E. Que. José Elias é bonito. E. O Brasil fica na América do Sul. É uma conjunção. Este outro conectivo vai representar o OU. Então, aqui você tem o OU, que é uma disjunção. O OU é uma disjunção. Ou, olha, disjunção. Será assim, ó. P. OU Q. Olha o símbolo. P. OU Q. Ficará desta maneira. P. OU Q. José Elias é bonito. O OU. O Brasil fica na América do Sul. Disjunção. Temos agora o conectivo da condicional. Essa setinha indo para a direita. É a condicional. Representa C, pontinho, pontinho. Então. C, então. É o conectivo da condicional. C, então. Por exemplo, você tem a proposição P. Aí você bota este conectivo, que é o C, então. Aí você terá o C, P, então, Q. C, P, então, Q. A condicional. Ó. C, José Elias é bonito. Então, o Brasil fica na América do Sul. C, P, então, Q. É uma setinha indo para a direita. O outro conectivo aparece com a setinha tendo os dois sentidos. Você vai ler como C e somente C, C e somente C, pontinho, pontinho, pontinho. C e somente C, pontinho, pontinho, pontinho. É o conectivo bicondicional. Bicondicional. Olha só. Você coloca o P, aí a setinha vai e volta, ó. Vai e volta. Os dois sentidos. Então, você vai ler como P, C e somente C, Q. P, C e somente C, Q. A bicondicional. Olha. José Elias é bonito. C e somente C. O Brasil fica na América do Sul. P, C e somente C, Q. P, C e somente C, Q. E, finalmente, este símbolo. Este símbolo é o OU. É uma disjunção. Só que tem um tracinho embaixo, ó. É uma disjunção com um tracinho embaixo. Então, você vai ler com OU, OU, mas não ambos. A gente vai chamar de disjunção exclusiva. Então, isso aqui é a disjunção exclusiva. OU, OU, mas não ambos. OU, OU, mas não ambos. Disjunção exclusiva. Seria assim, ó. OU, P, OU, Q, mas não ambos. Seria assim, ó. Coloca o P. Aí, você colocaria o OU. Aí, coloca o Q. Do jeito que está, seria P ou Q. Mas, se você coloca esse tracinho, virou a disjunção exclusiva. Aí, você lê OU, P, OU, Q, mas não ambos. OU, P, OU, Q, mas não ambos. Legal, legal. Então, ficou fácil, tá? Olha, eu vou trocar a cor aqui, só para chamar a atenção, ó. Então, recapitulando. Aqui, ó. Vamos aqui, temos um exemplo. Mas, antes, vamos fazer o resumo, ó. Assim, isso aqui que representa isso aqui. OU, OU, Q, ou isso aqui. Representa o NÃO. Pode estar assim, ó. NÃO. A negação. Ok? Você pode ter... Isto aqui representa... O OU é a disjunção. Isto aqui representa... O E é a conjunção. Isto aqui representa... A condicional seria... C, pontinho, pontinho. Então, pontinho, pontinho. Isto aqui é a bicondicional. Vai e volta. Seria pontinho, pontinho, pontinho. C e... Somente C. C e somente C. Bicondicional. E se tiver isto aqui? Aqui é a disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. Seria... OU... OU... MAS... NÃO... OU... OU... MAS NÃO AMBOS. OU... OU... MAS NÃO AMBOS. Aqui nós temos... A negação, que é o NÃO. Aqui é a disjunção, que é o OU. Aqui é a conjunção, que é o E. Aqui é a condicional. Condicional. Eu sei, então. Aqui nós temos a bicondicional. A bicondicional. E aqui nós temos a disjunção exclusiva. OU... OU... MAS NÃO AMBOS. Disjunção exclusiva. Legal, não é? Bem, sendo assim, vamos fazer o nosso exemplo. Voltando para o azul. Voltando para o azul. Exemplo. Sejam as proposições P e Q. P é a proposição. Hoje é domingo. Olha, P significa hoje é domingo. Q é a proposição. Está-sal. Descrever as seguintes proposições abaixo. Então, vamos lá. A proposição A. A proposição A apresenta o condicional. Executivo da negação. É o NÃO P. Está negando P. P é hoje é domingo. A negação de P, a negação de hoje é domingo, significa hoje não é domingo. Hoje não é domingo. Hoje não é domingo. Isto é o NÃO P. Isto é o NÃO P. O NÃO P. Legal? Agora, a letra B. É P ou Q. É a disjunção. P ou Q. Então, ficaria P ou Q seria Hoje, hoje é domingo. Hoje, hoje é domingo. A disjunção é o NÃO P. Ou, 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 está-sol. Hoje é domingo. Ou, está-sol. E está-sol. P ou Q. Já na letra C, você tem a conjunção. Tem o E, P e Q. P e Q. Então, significa. Hoje é domingo. Hoje é domingo. A conjunção, E, E, E está só, E está só, P e Q. Já na letra D, você tem CP, então Q, é uma condicional, CP, então Q. Então ficaria, se hoje é domingo, se hoje é domingo, CP, então Q, é então, é então, está só, se hoje é domingo, então está só. A letra E, você tem o C e somente C, P, C e somente C, Q, a bicondicional, P, C e somente C, Q. Então seria o P, hoje é domingo, hoje é domingo, C e somente C, vou colocar C e somente C. É está só, hoje é domingo, C e somente C, está só, é a bicondicional, P, C e somente C, Q. Legal, não é? Legal. Então você precisa ter decorado os símbolos dos conectivos. Prosseguindo. A proposição, se Miguel é brasileiro, então Mariana é mineira de chiador, pode ser representada simbolicamente por... Vamos à solução, vamos à solução. Eu vou escrever novamente a sentença. Diz assim, se Miguel é brasileiro, então Mariana é mineira de chiador. Então vamos escrever. Se Miguel é brasileiro, então Mariana é mineira de chiador. Mariana é mineira de chiador. É mineira, Mariana é mineira de chiador. Aí você vem, Miguel é brasileiro. É Miguel é brasileiro. É a proposição B. Se B, então Mariana é mineira de chiador, é a proposição A. Você tem se B, então A. É a condicional, se B, então A. Vamos marcar como alternativa correta, alternativa com a letra C de casa. Se B, então A, letra C. Uma questão simples, apenas para reconhecer o coletivo da condicional. Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades. Te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.